No dia 27 de setembro foi lançada a campanha Quando você doa órgãos, a vida continua. E a Santa Casa de Londrina recebe o selo de qualidade de transplante de órgãos. A enfermeira Érica é a coordenadora dessa campanha, né Érica? E este selo traduz o que? O selo traduz todo o trabalho que vem sendo feito aqui dentro do hospital Para fazer com que a doação de órgãos e o transplante Seja uma realidade não só dentro dos hospitais, mas para toda a sociedade Porque o fato de receber esse selo e a mídia divulgar isso Faz com que o trabalho que é realizado aqui dentro De um momento de luta, as pessoas poderem ajudar a outra pessoa Enxergarem que isso gera vida para quem está numa fila Faz com que sensibilize a sociedade e quebre muitos mitos Muitas barreiras referentes à doação de órgãos ainda existentes E para você fazer a doação de órgãos, tem que preencher algum formulário? O que a gente tem que fazer? Tem que avisar a família Não tem nenhuma outra forma Você pode deixar escrito em cartório, fazer qualquer documento Não tem validade Quem vai decidir isso é a sua família No momento do seu óbito No momento que acontece uma fatalidade A família que fica com essa decisão nas mãos E esse transplante de órgãos, ele obedece um critério de fila? Exatamente Esse critério, ele é extremamente rigoroso Então, uma pessoa, existe uma fila Vamos usar o exemplo do Estado E a fila nacional Então, quanto mais o Estado investe em transplantes Maior o número de transplantes realizados dentro daquele Estado Por quê? Quando há uma doação aqui na Santa Casa E esse órgão vai ser transplantado lá em Curitiba O tempo de chegar em Curitiba Se esse órgão fosse direcionado para São Paulo É muito maior Então, quanto antes for feito esse transplante Maior o sucesso e menor a chance de rejeição Justamente pela manutenção e viabilidade desse órgão Então, por isso que existe uma fila dentro do Estado E uma fila nacional Esse órgão, ele só vai sair do Estado Quando há uma doação Se não houver ninguém compatível Compatível Exatamente Se houver compatibilidade dentro do Estado O órgão vai ficar aqui dentro do Estado É aqui que o transplante vai ser realizado A prioridade é aqui Então, como que é definida essa fila? Como que são esses critérios de compatibilidade? A partir do momento que uma pessoa entra na fila Para a doação, para receber um órgão Ela faz uma série de exames E dentre esses exames Existe o antígeno leucocitário humano Que é o HLA Que a gente chama Esse HLA é como se fosse a carga genética daquela pessoa Então, esse HLA, ele fica cadastrado No Sistema Nacional de Transplantes Quando tem um doador Em qualquer que seja o Hospital do Paraná E a família autoriza a doação É colhido esse exame do doador Então, é lançado no Sistema Nacional O cadastro desse doador O resultado desse HLA E do receptor E do receptor já está cadastrado Então, o próprio computador faz o levantamento De todas as pessoas que são acima de 70% Compatíveis com esse receptor Então, uma pessoa entrou na fila há dois anos Está em, vamos pular Em vigésimo lugar E a outra está na fila há cinco anos E está em primeiro lugar Só que a que está em vigésimo lugar É 98% compatível E a que está em primeiro lugar Não é É 70% Esse órgão tem que ir para quem está lá Em vigésimo Porque o sucesso desse transplante Vai ser muito maior Agora, se a compatibilidade for semelhante Respeita-se a posição na fila Agora, quem pode ser doador? Criança pode ser doador? Jovem, adulto, idoso A doação, eu preciso ter a consciência Da importância disso E manifestar Porque quando eu vou ser doador Vai depender de uma fatalidade Então, eu não vou ter mais como escolher Eu tenho que escolher em vida Para que as pessoas saibam da minha vontade E optem por isso No momento da minha morte Então, se aconteceu o óbito de uma criança Ela pode ser uma doadora Se aconteceu o óbito de um adulto Qual critério depende disso? Depende Para a doação de órgãos sólidos Que a gente chama Que é fígado, rins, coração Existe o critério de morte encefálica A morte encefálica Por lei, pelo Conselho Federal de Medicina É considerado O indivíduo, ele tem o coração batendo Ele tem pele quente Ele está respirando por aparelhos Mas por lei, ele é um cadáver Porque o cérebro dele está morto Não tem mais o que se fazer Cessou tudo Então, ele é um cadáver O que pode se fazer Porque eu tenho o coração batendo Perfundindo todos os órgãos A única chance de gerar vida É a doação de órgãos Diferentemente quando esse coração para Que é o óbito que a gente está acostumado Que é a parada cardíaca Aí só a possibilidade de doação de tecidos Porque se o coração parou Aí não há mais perfusão dos órgãos Eles se tornam inviáveis Então só a possibilidade de doação De globo ocular, válvula cardíaca, pele e osso Os outros órgãos todos se tornam inviáveis E o número de doadores Ele é, eu diria assim, é sugestivo? Não, infelizmente O número da fila das pessoas que aguardam Hoje no Paraná Nós temos aproximadamente Mais de duas mil pessoas Na fila espére de um órgão E o número de doação No primeiro semestre Foi em torno de 150 doadores Ou seja, olha a diferença de pessoas esperando E a quantidade de pessoas que doaram E além disso A gente luta contra a recusa familiar Tanto no Paraná Quanto dentro da Santa Casa Nós tivemos 50% de recusa familiar No primeiro semestre de 2014 Se você pensar que foram 100 Aproximadamente 150 doadores Seriam 300 Cada doador Vamos pensar que é cada 7 pessoas Que podem ser transplantadas Com um doador Um número mínimo Porque se você colocar Dois rins O fígado às vezes pode ser Usado para mais de uma pessoa Dependendo do tamanho dele São muitas pessoas Que podem ser ajudadas Então cada pessoa que não doa Não é só aquela pessoa Que está sendo enterrada Está sendo enterrada Mas aproximadamente 7 pessoas com ela E talvez aquela pessoa Que está sendo enterrada Com seus órgãos viáveis Seria a única oportunidade De quem está na fila E o transplante de coração Da Santa Casa de Londrina Ele já tem de longa data Exato E com sucesso Exatamente Desde 1994 Onde foi o primeiro Transplante cardíaco Aqui de Londrina Ou seja, estamos completando 20 anos 20 anos Realizando o transplante Sendo o único hospital Transplantador do interior do Paraná Ou seja, todas as pessoas As pessoas têm a Santa Casa Como referência para a realização De um transplante cardíaco E é para isso Que a gente luta Para buscar ainda mais A seriedade com relação a esse processo Porque quando você destina um órgão Para uma pessoa O transplante cardíaco Ele tem uma cirurgia De um alto risco De um hábito muito grande Então além de enfrentar a fila A pessoa que vai se submeter a ele Ela sabe que ela vai se submeter A dar uma cirurgia De um risco altíssimo Mas é a única chance Que ela tem de continuar vivendo E aí Legenda Adriana Zanotto